Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, usou suas redes sociais para avisar que meio que caiu em um golpe, vem entender este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiro a mim seja bem-vindo ao nosso meio de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, quem não se lembra dessa música que fez um grande sucesso há algum tempo atrás aí? Pois é, e ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram e aqui o YouTube para avisar todos os seus fãs e seguidores que meio que ele caiu em um golpe, onde segundo o mesmo, em 2020 ele gravou um CD aqui em São Paulo e até os dias de hoje ele não recebeu absolutamente nada. Segundo ele também, uma live que ele fez que bateu mais de 3 milhões de visualizações aqui no YouTube, ele também não recebeu nada. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui de Manuel Gomes para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, vejam. Olá meus amigos, aqui sou eu, Manuel Gomes, da Caneta Azul. Estou passando aqui para informar a todos vocês do que está acontecendo comigo. Eu gravei o meu primeiro CD em São Paulo e a empresa, como mais outras empresas, lançaram o meu CD em agosto de 2020 em todas as plataformas digitais. E até hoje nunca prestaram conta com nem um centavo para mim. Isso está sendo uma grande injustiça que estão fazendo comigo, até hoje e agora, nesse momento. E eu peço que Deus tenha pena de mim, que doa no coração deles, que eles pagam o meu direito, que o nosso acordo é de eu pagar para eles 25%. E eles estão ficando com tudo até agora. Eu nunca recebi nem um real de prestação de conta deles. Está tudo com eles lá. Até a minha live, que deu mais de 13 milhões, eles ficaram com tudo. Tudo que toco nas minhas lives, quem fica com tudo é eles. Eu não fico com nada. É assim, gente, para vocês entenderem. As próprias músicas são minhas e estão como quem são deles. As minhas próprias músicas, eu não estou ganhando nada. Quem está ganhando só eles, como quem são as músicas, é deles. Eu não estou tendo direito de nada até agora. E quando eu canto, no meu canal de YouTube, as minhas lives, a amortização das músicas fica tudo para eles. Eu não fico com nada. Tudo só fica para eles lá. Eu que sou o dono das músicas, não estou tendo nada até agora. Está ficando tudo só para eles. Eu estou colocando isso, falando isso, porque muita gente pensa que eu estou ganhando dinheiro das minhas lives e das minhas músicas. Eu não estou recebendo nada. Estou falando para vocês, eu estou sendo sincero para vocês, na verdade, que eu não estou ganhando nada de música até agora. Mas Deus é bom. Eu agradeço o apoio de vocês, com fé em Deus, que tudo vai dar certo. Eu sempre tenho fé em Deus, que tudo vai dar certo. Com fé em Deus. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Manoel Gomes desabafando sobre esse caso. Mas meio que aí que ele caiu em um golpe, é algo muito sério. Eu espero, se ele tiver mesmo o direito, ele procure a justiça, porque diante da justiça vai resolver tudo isso aí para ele. Mas, enfim, qual a sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que fizeram aí uma sacanagem com o Manoel Gomes? Ou vocês acham? O que vocês acham mesmo de verdade? Deixe aqui embaixo no comentário. Se for seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir esses dois vídeos que eu estou deixando aqui do lado, porque eles estão muito interessantes. E com certeza você vai gostar muito. Tamo junto, rapaziada, e até qualquer momento.